E aí pessoal, estou de volta, mais um vídeo sobre eletrônica, sobre conserto. Batidinha rápida. Então, estou com essa Raspberry Pi aqui, é uma Raspberry Pi 3. Para quem não sabe, isso daqui é um computador completo com ARM, que roda Linux, tá? HDMI, Ethernet, USB, você já deve conhecer, você está no canal, você conhece isso daqui, né? E carrega o sistema operacional para um cartão de memória. Essa daqui não está ligando, o dono disse que não liga, e eu vou fazer os testes e vou tentar consertar. Para comparar, eu tenho uma Raspberry Pi aqui, está na caixinha, essa é uma 3D+, é um pouquinho diferente dessa daqui. Vou usar o meu mini LCD aqui, você liga a HDMI. Vou ligar na minha primeiro, só para mostrar que está funcionando tudo aqui. Ligo aqui, vou ligar a alimentação do LCD. Está dando sem sinal, porque a rasp está desligada. Eu estou aqui com o meu powerbank gigante, vou deixar aqui do lado, que eu vou usar para alimentar a rasp e o LCD. Eu ligo aqui, isso aqui é só para mostrar que está tudo certo, tá? Deu o sinal. Não dá para ver, mas está o cursorzinho ligado ali. A rasp, quando está tudo ok, ela vai dar boot, ó, deu boot. O LED acende aqui, tá bom? No caso está aí, está rodando. Então, meu setup está tudo ok, é só para mostrar que meu setup de teste está funcionando, certo? Tirar minha rasp daqui. Vou botar essa. Liguei a HDMI, vou ligar a alimentação. A reclamação é que ela não está subindo o sistema. Não está ligando. Se você olhar, ó. LED não está acendendo. Beleza? Eu já senti um calor aqui. Esse diodo está esquentando demais. Está chegando a queimada. Não está ligando. Não está acendendo o slide power. Deve ser problema na alimentação. Vamos checar isso aí. Está aqui o esquema da rasp. Lembrando, rasp bare pie não é hardware aberto, igual Arduino. Você não tem o esquema completo da placa. Você tem o esquema parcial. E esse esquema parcial tem as entradas e saídas e só. Você não tem o do core dela. Beleza? Rasp bare pie não é hardware aberto. O que interessa para a gente aqui é a alimentação. Que aqui entra pelo USB. Tem um fusível embaixo. Uma proteçãozinha aqui com o MOSFET. Um TVS, que é um diodo de proteção. Se a tensão for maior que a barreira dele, ele entra em curto aqui e abriria o fusível. Dependendo das condições. Tem dois reguladores de tensão chaveados e os indicadores de LED aqui. O resto é periférico aqui. A parte de entrada e saída, ele tem no esquema. O core não tem. Primeira coisa, não está acendendo o LED. Pode não ter os 5 volts aqui. A gente vai checar toda essa parte aqui, que é o principal. O esquema está pequeno, né? Tem que chegar mais perto. Mas é isso que a gente vai checar. Primeiro, verifica se o fusível está ok. Como está esquentando essa área aqui, essa área é esse circuito aqui. Mais os reguladores. É bom dar uma olhada na alimentação, né? Ver se está chegando 5 volts aqui. Nesse ponto aqui. PP35, ponto de teste. E PP7. A Rasp tem vários pontos de teste nela. Se você virar aqui, ó. Vários pontos de teste, onde você pode testar a alimentação. Beleza? E outras coisas. É bom saber a posição de cada ponto de teste. Primeira coisa. Vamos checar. Primeira coisa é tirar o zoom, né? Estou aqui. Escala de continuidade. Verificar se o fusível está bom. O fusível é essa coisinha amarelinha aqui, ó. Fusível, ok. Agora, vamos olhar o PP35 aqui. O fusível está bom. Vou olhar o terra em relação ao PP35. Está vendo? Tem continuidade no fusível, logo em seguida. Não tem continuidade para o terra, então não está em curto aqui. Eu estou desconfiado que tem um curto em algum lugar. Vamos ver no PP7, que é depois das proteções aqui. Inclusive aquele de outro, que eu acho que está esquentando. PP7. Tem um curto de 13 ohms ali. Então, está em curto mesmo. Antes não tem, depois tem. Então, provavelmente está um curto nos 5 volts, depois dessa proteção toda aqui. Você pode ligar e ver o que está esquentando. O que está esquentando, você tira e vê se ele está em curto fora do circuito. Então, vamos ver aqui. No TVS, que é o diodo de proteção. Está ali uns 13 ohms. É claro que tem outras coisas aqui. Tem um C1, 47 micro. Então, tem um curto, uns 13 ohms, não um curto, nos 5 volts aqui na saída. Pode ser o diodo, pode ser o capacitor, alguma coisa para lá, regulador. Porque dentro da placa não é 5 volts. Tem uns reguladores para 3V3 e 1V8. Para memória RAM, processador, essas coisas todas. Então, a gente precisa ver qual componente, ou quais componentes, na linha de 5 volts, depois das proteções, está com curto. Eu notei que esse diodo está esquentando para caramba. Eu vou tirar ele para ver se ele está em curto. Ele é um TVS. Um diodo de proteção. Acima de uma tensão, era para ele conduzir e talvez abrir o fusível. Que não correu, o fusível está bom. Um surto rápido, ele protege. Mas, se ele entrar em curto, ou der uma resistência um pouquinho mais alta, o presente está dando 13 ohms aqui. Ele pode não acionar o fusível, mas ele bloqueia os 5 volts aqui. E a placa não funciona, não acende os LEDs, não parte. E é muito comum TVS entrar em curto. Ou dar uma resistência um pouquinho mais alta. O primeiro componente que eu vou testar vai ser ele. E pode ser que seja só ele. Daí é tirar ele e ver se está em curto fora do circuito. Se não, você vai ter que ir caçando circuito por circuito, está indo na linha de 5 volts, para ver qual componente pode estar em curto. Vou ligar a minha estação de solda aqui. Vou tirar o diodo, cuidado para não assoprar outros componentes menores que tem ali. Está aqui, o diodinho. Então, tirei o diodo, multiplico na escala de continuidade, vamos testar o TVS. 12 ohms, parece que é ele mesmo. Isso aí. Vamos medir o circuito. Sumiu o curto, naquele ponto, onde ele estava. Logo, parece que é o TVS mesmo. Olhando o esquema aqui, ele é um SMBJ5.0A. É isso mesmo. O esquema ficou muito pequeno, eu devia ter ampliado essa parte. Eu não tenho aqui ele para trocar, então eu vou ter que comprar para trocar da placa. Vai demorar para chegar. A placa funciona sem ele? Funciona. Dá para testar sem ele. Não é recomendado, porque se você ligar uma fonte aqui que der um surto maior, pode queimar outra área. Eu vou ligar aqui porque eu confio na minha fonte, tá bom? Então pessoal, subi a câmera, porque eu vou usar minha fonte de bancada, que tem todas as proteções e todas as medidas possíveis. Para garantir que está tudo certo, não deu uma surpresa para nós. Vou ligar o LCD aqui. Está bem complicado com esse tanto de fio aqui. Liguei o LCD. A alimentação do LCD eu vou usar o meu PowerBank mesmo que está aqui do lado. A alimentação da Rasp eu vou usar a minha fonte de bancada. Ela tem todas as proteções e medidas possíveis aqui. Tem vídeo dela aqui no canal desmontada. Vou ligar a Rasp. Acendeu o LED. Então pessoal, eu dei uma conferida nas tensões aqui, já que não ligou. 3V3. 3.28, está certo. O 1V8, 1,8V, está dando 1V. Está faltando 0,8V ali. Está vendo? Então está errado isso. Não está esquentando, mas estou desconfiado de ser regulador. Eu tirei o indutor e o capacitor para ver se o regulador estava bom. Mas eu não vi uma melhora. Mas o 3V3... O 3V3 parece que está certo. 3.2V. O meu problema é 1V. Qual a solução para testar isso daqui para ver se o CI sem tirar o CI? Eu vou tirar, que é o que eu já tinha feito, mas eu esqueci de gravar essa parte. Vou tirar o indutor L1 e o indutor L2 daqui. E ligar a tensão externa para ver se a RASP parte. Com o V8 aqui e 3,3 externa para ver se ela parte. Vou fazer isso. Já volto. Então pessoal, está aqui. Eu conectei minha fonte bancada com o V8. Minha fonte pequena. Eu tenho a fonte maior, eu podia ter ligado também com o 3V3. Só que ela dá trabalho ligar. Ela está embaixo da mesa, soterrada aqui. Então o que eu fiz? 1V8 na fonte externa e liguei uma plaquinha. Essa plaquinha aqui, olha. Não liguei o terno de saída, né? Tem que ligar. Essa plaquinha é um regulador ajustável. Ajustei para 3V3 e liguei no 3V3. Entrou 5, saiu 3V3. E eu tirei as bobinas do CI. Como eu disse? Eu tirei essa bobina e essa aqui. O CI foi isolado. Liguei 3V3 e 1V8 externa. 1V8 na fonte bancada e 3V3 em uma plaquinha reguladora. Que é sempre bom ter à mão essas plaquinhas aqui. O cartão de memória, eu coloquei o cartão de memória meu do Retropie meu. Não coloquei o do dono. Vou ligar o monitorzinho. Tá uma gambiarra mesmo, mas é só teste. O monitor tá aí. Vou ligar os 5V. Acendeu o LED ali. Vou ligar minha fonte bancada, que dá o 1V8, que aciona os 5V para o processador. Tá aí, funcionando. Raspberry de volta à vida. Retropie. Tá lá, tá dando boot. Dá pra ver? Não dá pra ver, né? Tá meio claro, mas dá pra ver. Deixar dando boot aí. Logo, o problema é no CI. Que é esse CI aqui. É o PAM2306. Tem que trocar ele. Então tem que voltar as bobinas e trocar o CI. Trocar o TVS também. Sem o TVS funciona, mas só minha proteção, né? Tem que comprar o TVS e o PAM. Agora, vou falar com o dono, né? Tem que comprar o TVS e o PAM. Isso demora pra chegar. Tem que comprar pelo correio, demora pra chegar. Depois arruma. Mas tá aí. Todo o processo de resolução do problema. O TVS entrou em curto, o CI regulador de tensão. O PAM2306 também deu problema. Analisando o circuito aqui, ele dá 3V3 e 1V8. O 1V8 entra aqui nesse transitor. Eu não sei se tá dando pra ver. Que libera os 5V do core. Que vai pro outro regulador aqui que gera 5V. E o VDD core. Pro processador. Por isso que não tava partindo. O processador de 1V8 e 3V3 parou. Para todo o resto. Beleza? Não acende os LEDs também, que é 3V3. Tá resolvido e explicado. Mas, como sempre, eu esqueci de colocar o bendito dos controles aqui. Por isso que o Retropay não sobe. Sempre esquece de ligar aqui. Então, pessoal. Liguei um controlezinho aqui. Tá aí. Funcionando o Retropay. Funcionando, só que precisa trocar o CI. Eu tô com fonte externa aqui. E a plaquinha reguladora. Só pra testar se era o CI mesmo. Então, tem que trocar o CI regulador. PAM2306. Isso. Trocar o CI e trocar o TVS. Colocar outro. Mas, tá funcionando. Então, é isso. Rachado defeito, só trocar o CI. Só que, como eu não tenho, tem que comprar pra depois trocar. Beleza? E é isso aí. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Paqueques em qualquer rede social, se me acha. Com o Maquita. Escuta o Maquita. Mesmo no Carnaval, tem Maquita. Segunda de Carnaval com o Maquita. Escuta. Que beleza. Tá difícil, hein? Na Maquita, tá difícil. Então, vamos acabar com esse vídeo logo. Até mais, pessoal. Tchau.